Porque mesmo com a confirmação da chapa, que vai reunir Guilherme Boulos e Marta Suplicy, a campanha de Ricardo Nunes já decidiu que não vai apressar a escolha do vice. O plano segue sendo dar a vaga para o PL, num processo que vai ter mão pesada do ex-presidente Jair Bolsonaro. O time bolsonarista diz que vai esperar a poeira baixar, para depois só negociar melhor qual vai ser exatamente o perfil da pessoa que vai preencher essa vaga. Existe ali uma certeza no entorno do ex-presidente, segundo me disseram alguns interlocutores dele. É de que vai ser o nome do tipo que toma tubaína com Jair Bolsonaro.